Aí você tem que colocar na balança e pesar para ver o que você acha. É, tudo na vida é assim né, tem os prós e os pontos, tem a qualidade, a confiabilidade, a tradição, o valor de pós-venda, manutenção, disponibilidade de peças no mercado, preço do seguro, tem que colocar tudo na balança aí, sempre que o pessoal pergunta a resposta é bem parecido aí para todas as questões, é muito risco comprar algo assim, afinal você está colocando em risco pessoas aqui embaixo, nunca tive essa dúvida sobre o que comprar, mas cada um é cada um, é isso aí, tudo na vida tem risco, você compra um carro, compra uma moto, compra qualquer coisa, você está colocando pessoas em risco, no trânsito não tem pessoas também, igual eu coloquei um vídeo no Instagram, coloquei um vídeo no Instagram de uma demonstração no interior do Nordeste, não sei onde foi, e com certeza era uma feira de agricultura, ou uma vaquejada, não sei o que que estava rodando, só sei que era no interior mesmo assim, e aí fizeram uma roda em volta, na rua, fio de auto-sustenção, não sei o que, no meio da rua mesmo, aí formaram aquela rodona, tinha um palco de frente assim, e o cara decolou um drone de pulverização ali no meio da rua e começou, zã, 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 espirragunha aqui, espirragunha ali, zã, 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 daqui a pouco o cara se empolgou e meteu o drone no meio do fio, brrrr, enroscou o drone no fio e saiu gente correndo para tudo e aí um monte de gente, ai meu deus do céu, ai, colocou vidas em risco, ai, como que pode, ai, se pega numa criança, ai, valeu, claro, pô, tem risco, um tiro, a razão de ninguém, colocou vidas em risco, poderia dar algum problema, né, poderia machucar alguém, e se fosse uma demonstração de wheeling, já viram, wheeling, que é aquela galera que empina a moto, empina a moto, e rala a radeira, tô falando de equipe mesmo, tem equipe, o pessoal anda equipado, de roupa, de capacete, ô, aquela equipe, lembra, vocês lembram do, como é que era o nome dele mesmo, o Esteves lá, da Chevrolet, como é que era o nome dele mesmo, não, tinha o Esteves da, Carlos Cunha da Chevrolet, e o equipe Esteves, eu acho que isso é o nome da Volkswagen, eles faziam demonstração com o carro, hoje eles estão lá no, no, no Beto Carreiro, né, hoje é Hot Wheels lá, vamos lá, dá um camarim de pau, e pula rampa, meu, já fui numa demonstração dessa, igualzinho que o cara tava fazendo com o drone ali, e os caras fazendo com o moto, e evento, evento, é um evento, abre a roda ali, abre o espaço, coloca uma corda, isola, e a galera vai ali fazer a demonstração, então, pô, tem perigo de escapar uma moto da mão do cara ali e pegar numa criança? Tem, ah, tem perigo do cara errar um anóvel com o carro e bater o carro? Tem, já aconteceu, então tudo tem risco, mas quando é drone, todo mundo romantiza, ai, só porque voa, entendeu, poxa, não tô menosprezando, não tô diminuindo risco, não tem nada, mas o povo, tem gente que é muito bitolada, muito bitolada, tudo na vida oferece risco, pessoal, tudo a gente tem que ter prudência, bom senso, consciência, fazer da maneira correta, evitar problemas, eu sempre falo aqui, o que a gente não quer pros outros, o que a gente não quer pra gente, a gente não tem que querer pros outros também, se a gente não quer que um drone despenhe aqui na cabeça da gente, na cabeça de um filho da gente, a gente não tem que voar com risco de meter o drone na cabeça de uma pessoa também, de uma criança, entendeu? Mas eu acho, às vezes, engraçado que nós, meu, o cara vê alguma coisa com drone, pelo amor de Deus, drone, que não sei o que, até parece que o cara dirige, né, com um sentinho de segurança na rodovia que tem lá a plaquinha de 100 por hora, o cara dirige só 100 por hora, o cara nunca tomou uma multa na vida, né, o cara tá com a plaquinha de 40 por hora, o cara dirige a 40 por hora, tipo, não é aquele cara que dirige e freia só quando tem radar pra não tomar multa, ou quando tem um guardinha na esquina ali de olho pra multa, não, o cara dirige sempre certinho, sempre o cabelo de mão no volante, o cabelo de segurança, pneu do carro, tudo novinho, bonitinho, revisão em dia, o cara nunca dirigiu com pneu careca, o cara nunca dirigiu com pneu atrasado, um, não, não, o cara é o santo, entendeu como é que é? O cara, o cara roda na rodovia, que é 110 por hora, o cara roda 110 por hora, certinho, o cara nunca tem uma puxadinha 140, 160, 200, né, mas fala drone, nossa, a galera já, ai, meu Deus, ai, só falta rasgar o, enfiar os dois dedos assim e rasgar, né, tá para, meu, assim, não tô falando que não tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado sim, mas tem gente que é chato, nossa, tem gente que pega no pé de um jeito que, ai, se tal fulano vê isso aí, ai, 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 Boa noite, tio, fala sobre o S85, muito mimimi, nada mais que não quer correr risco, pede para não nascer, é, não é, para não morrer, Boa noite, tio, fala sobre o S85, posso comprar o S9 pela KSUK, vai ser fofinho, né, Meu, não, cara, não vou ficar falando, ah, não compre para o lugar, compre para o lugar, se você quiser comprar por um bom preço, manda aqui, ó, 719-8182-845 pelo WhatsApp, que você vai receber o link aí para você comprar pelo melhor preço aí, tá bom? O Herbert perguntou aqui, ó, tio, vai ser com essas perguntas, Boa noite, tio, fala de ali, é, olá, opa, meu parceiro, boa noite a todos, Drone Phantom 4 é mais top que uma Vick, cara, tem gente que ama o Phantom 4, o Demetrius é um deles, né, ama o Phantom 4, porque é realmente uma belíssima ferramenta, tem uma câmera com sensor de uma polegada com obturador mecânico, é um drone parrudo, é um trator, um tanque de guerra, só que, meu, é um trombolhão, eu, para que eu uso, eu prefiro uma Vick, agora tem gente que vai preferir um Phantom, porque o Phantom atende melhor, ó, é aquela questão da ferramenta que eu sempre falo para vocês, isso, entendeu? Vocês tem que levar muito por esse lado, qual que te atende melhor? Qual que vai atender os seus anseios, os seus desejos mais secretos? Aí você escolhe, entendeu como é que é? Não tem essa de, ah, o Phantom é melhor que uma Vick, uma Vick é melhor que o Phantom, cada uma não sua, cada ferramenta serve para uma coisa, entendeu? Tem gente que quer um Spyro 2 para fazer um serviço que uma Mini 2 faz, tem gente que quer fazer o serviço com Mini 2 que precisa de um Spyro 2 para fazer, então, nos dois cenários, não rola, é cada um, é só caixinha, cada um, é só um quadrado, entendeu? Não é só, não adianta você querer correr Fórmula 1 com Stock Car, não adianta você querer correr Stock Car com Fórmula 1, não adianta você querer correr Motocross com uma moto de GP, né? Não tem como você querer fazer uma viagem, tem jeito de fazer, tem, é desconfortável, é, posso pôr, vai fazer uma viagem com uma CG Titan, de Ushuaia, o B da Motero foi com a Tritonzinha, um abraço aí para o B da Motero, acho que ele nem assiste o canal aqui, mas ele é um cara fera, não sei se vocês conhecem a história dele, ele foi diagnosticado com câncer e na última sessão de quimioterapia, ele comprou uma Kriptonzinha, essa motinha da Yamaha bem pequenininha e saiu para viajar para o mundo, ele falou assim, velho, agora o que vier é lucro, olha o cara viaja o mundo inteiro com a Kriptonzinha dele, e a Yamaha, entendeu? Vai, vai, só que se ele tivesse de repente uma, uma Big Trey, uma GS 1200 ou uma Harley Davidson, uma Road Glide, não é? Ele viajaria de maneira muito mais confortável, que é uma ferramenta mais apropriada para isso, mas a Kriptonzinha vai também? Vai, mas tem os prós e os contras, entendeu? E assim, para tudo na vida tem que colocar na balança, pessoal, e pesar certinho, entendeu? É, ficou top suas filmagens com uma Vic 3, muito estabilizado, show de bola, é, uma Vic 3 é maquinão, pessoal, inclusive, olha, ele já, já foi para o novo dono, uma Vic 3, chega lá para o nosso amigão lá, que levou, né, na ação do tio, e se você ainda não está participando da ação do tio, participa agora, pessoal, chama aqui, ó, 71981828545, chama, o pessoal que é no Dordeste fala muito isso, né, chama, 71981828545, pessoal, para participar da ação do tio, valendo o Mini 2, como o Flymore, novo, na caixa, está faltando somente 75 números para acabar, 75 números, vai fechar essa semana, essa semana a gente fecha, e já vamos saber aí quem vai levar o Mini 2 como o Flymore, agora é assim, né, pessoal, fechou num dia, tá tudo paguinho, tudo bonitinho, e no outro dia a gente já faz a live, não é mais no sábado, se coincidir de ser no sábado, a gente faz no sábado, mas se fechar na segunda, a live é na terça, se fechar na terça, a live é na quarta, se fechar na quarta, a live é na quinta, a não ser que tenha algum problema, algum imprevisto, aí a gente adia para, sei lá, um dia, dois dias depois, o Mini 2, mas com certeza a gente vai fechar essa lista aqui, faltam só 75 números para fechar a lista do Mini 2 como o Flymore novo, fechando, no dia seguinte a gente já vai fazer aí a live aqui, saber quem que vai levar o drone para casa, fazer aí, ok pessoal, então participa agora, 7198828545, Alvaro Costa, uma dúvida, drone do sorteio é registrado, não, isso aí é a pessoa que ganha, tem que fazer, é, isso aí é a mesma coisa, não tem nada, como funciona, entre em contato pelo 7198828545 para tirar dúvidas pessoal, como que funciona, como que é, aqui na descrição também tem, tá, na descrição, tá tudo escritinho aqui, é, como participar, tem o número do WhatsApp, tem tudo aqui na descrição também, dá uma olhada aí, vamos ver mais perguntas aqui, chama, isso aí pessoal, então tá bom, tamo junto, uma hora de live já, tá, é, obrigado aí para todo mundo que participou, obrigado para quem se tornou membro, o Superchat não teve nenhum, ninguém, ninguém quer saber mais nada do Superchat nas lives do tio, mas tá valendo, o Adson Ramos aí, chegou junto, se tornou membro aí, obrigado, Deus abençoe, seja bem-vindo, se mais alguém quiser se tornar membro, só clicar aí, seja membro, é, contribui com 499 por mês aí, fazer parte do grupo de WhatsApp sobre o tio, bater aquele papo, trocar aquela ideia, quem quiser ficar bem notificado aí sobre assuntos aqui do canal, promoções e tudo mais, é só, ó, seguir aí, né, o, participar de um dos grupos de notificações aqui embaixo na descrição, só que não dá para trocar ideia, só para receber aviso mesmo, e, se alguém tiver aí, vontade de participar da ação do tio, chame aqui no 719882845, aqui na descrição tem um aplicativo aí também, e, para quem quiser comprar um drone, para quem, ah, meu, quero comprar um drone lá, R$20000, R$2000, R$20000, R$10000, R$20000, R$1500, R$20000, R$1400, R$值 extra". Chame aqui também no 719882845, você vai receber o link para você comprar, e, tamo junto, pessoal, Tem uma VicMine, você ainda acha um bom drone para produzir alguns trabalhos? Sim, pô. Bora, vem mesmo. Uma VicMine é top. Gostei pra caralho, sempre curti. AGL, faltou responder minha dúvida. Ixi, que dúvida que é, AGL? Devia ter escrevido as dúvidas de novo, agora fica difícil achar aqui. Cadê, 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 cadê? E agora, Pachado? Escreve aí de novo rapidinho. Deixa eu ver como está a situação do patrônio. Eu não vou conseguir achar aqui nesse e-mail de um monte de mensagem, né? Vocês até me perdoam, tá, pessoal? Tem gente que escreve e eu não respondo, não é porque eu não quero responder. É porque eu não vejo mesmo. Entendeu? Ah, tá aqui, ó, achei. Usar protetor de hélice e flutuador em voos com o Air 2S. Quais as vantagens e desvantagens em usá-lo se tratando de operador iniciante. Protetor de hélice. Só use em voo outdoor. Beleza? Em voo outdoor não use. Senão o seu drone vai virar um paraquedas e o vento vai levar ele embora. Ok? Boa noite, Pachado. O Air 2S, ele é um pouquinho mais forte, não sei o quê. Ele não vai ser tão suscetível ao arrasto de... Mas ele vai ficar instável. O protetor de hélice não é para usar em voo outdoor, pessoal. Porque você vai aumentar muito o arrasto dele. Então é perigoso o vento tocar ele embora. Ele perder a estabilidade. Ele ficar meio suscetão. Então... Protetor de hélice é só para voo indoor. Ok? Até porque... Né? Indoor o risco de você atingir alguma coisa, algum objeto, alguma... Muito maior do que no ambiente aberto. Certo? Certo? Ah, mas eu quero voar... Eu quero usar em voo outdoor. Eu uso e depois me compro. Eu uso e depois me compro. Ah, eu usei e não deu problema nenhum. Beleza. Mas teve muita gente que usou isso e me mostrou. Principalmente no Mini 2. No Mini 2, o pessoal... O DJ... Uma Vic Mini, né? Que já vinha com o protetor de hélice. A primeira coisa que o cara fazia era meter o protetor de hélice. Eu não sei. Eu não sei. Ficava grandão, bonitão, né? Aquela gaiolona em volta do escotor. Tem que ver se eu vou comer primeiro. Eu não sei como é que vai ser o protetor. Aí... Saia para fazer voo outdoor. O drone virava um paraquedas, meu. O vento... Levava o drone embora. Flutuador. Quais as vantagens de usados? Flutuador. Flutuador de água. Para pousar o drone na água. Para que isso? Tem real, extrema necessidade de fazer isso mesmo? Certeza? Analisa bem. Tudo que você vai pendurar no drone. Tudo que você vai fazer para modificar as características originais dele. E vai ter um... Uma consequência. Entendeu? Vai ter um efeito colateral. Vamos dizer assim. Eu estou divertindo. A hora passa voada. Que eu não estou nem vendo. Procure aí no YouTube. Nas redes sociais aí. Flutuador. Final de semana para vocês. Tá? Thank you very much. Estou com fominha. Com minha divina. Bem-vindo. De passar mal, provavelmente. Tem que ver. Flutuador drone. Flutuador. Tchau, 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 tchau. Tem gente que usa com macarrão de piscinha. De sempre, obrigado. Tem gente que usa... Tá? Aqui ó. Tem uns originalzinhos até que... Talvez hoje amanhã... Utiliza, né? É... Tem com um macarrãozinho. O cara com um suportinho de plástico, não sei o quê. O cara... Estou vendo um vídeo aqui com o cara com um mini. Com flutuador. Isso aqui não dá certo. Ah, eu não esqueci de falar. Depois tem um negócio lá no espelho já. Mas tem um mini. Vai girar... Vai girar a raça. Só o drone vai ficar instável. Vai virar um... Um samba do crioulo doido. Flutuador, drone, pet. Flutuador com garrafa pet. Tem um vídeo que... Ah, vocês devem ter visto na rede social já. Não vou colocar aqui, não. Mas vocês vão ver na rede social. O cara colocou as garrafinhas pet no pé do drone. Aí pousou na água. Do jeito que ele pousou na água, o drone foi assim ó. Virou de ponta cabeça dentro da água.